Se eu usar o exemplo aqui da celulite, qual que é o problema da celulite? O problema da celulite é gordura localizada mais retenção de líquido. Como que eu trato a gordura localizada? Qual que é a principal substância que vai tratar a gordura localizada? A família de substâncias que a gente chama de lipolíticos. Isso que é o combate à gordura propriamente dito, tá? Então é assim, opa, lipolítico. Então olha, celulite tem acúmulo de gordura, então eu preciso de substâncias com características lipolíticas. Já defini uma parte aqui. Porque depois eu posso ir atrás das substâncias que tem característica lipolítica. Eu monto a estrutura na minha cabeça e depois eu vou ver qual que é a melhor substância lipolítica que eu posso usar aqui. Qual é a melhor substância que vai trabalhar a retenção de líquido que eu posso trabalhar aqui? Obrigado. Obrigado.